Pronto? Bom dia, amigos e amigas! Estamos aqui na Escola Sileno para gravar um videoclip da música Às vezes nasce uma canção com Lavinia e Ana Júlia Lucena e o nosso diretor e cinegrafista Joe Joe. Obrigada! Vamos lá! A canção para a escola na escola na escola no canal entre tarefas e missões e os visitas as vezes na sua canção para da escola